Fala galera, voltei. Voltei, o Beberibe voltou. Voltamos, voltamos, voltamos. Bem, vamos falar de dois assuntos aí importantes. Primeiro, a possível escalação de hoje. A possível escalação. A gente não vai cravar porque os treinos estão sendo fechados, poucas informações, mas a gente tem uma ideia do que será o Santa Cruz de hoje, de acordo com as informações que nós tivemos durante a semana, tá? Mas antes disso, você já sabe, se inscreve no canal, deixa o seu like, dá uma acionada aí no sininho, né? Para toda vez que entrar vídeo você ser notificado, deixa teu comentário aí embaixo e torne-se membro do Beberibe 1285. Vamos bater 8K até o final do mês e eu conto com você, tá? Bem, hoje tem jogo treino, ok? Jogo treino e aí a gente tem na tela a escalação do jogo anterior, né? A gente teve André Luiz, o Ellison Cristiano, Juan, João Vitor, Lucas Bessa, Caio, Tote de ala, Matheus Matias, João Pedro e Tiaguinho. Então, provavelmente, a gente não vai repetir essa escalação, tá? Provavelmente. Qual foi a novidade aí nessa escalação do primeiro jogo treino? É ter o Ellison e Tote na lateral direita, ali do lado direito, dobrando, né? Tote mais avançado. Inclusive, se saiu muito bem. Mas aí devemos ter algumas alterações. Italo Melo, por exemplo, nesse jogo nem viajou, estava se condicionando melhor, enfim. E aí, a escalação de hoje, a gente vai trazer aqui a possível escalação de hoje, que é a seguinte, tá? André Luiz, Tote e aí Cristiano e Italo Melo, talvez Italo Melo apareça, tá? Juan, João Vitor, Lucas Bessa, Caio Melo e João Pedro. Esse meio deve permanecer. Tiaguinho deve permanecer e aí deve vir a primeira alteração, a segunda alteração aí também. Bortoluso no lugar de Matheus Matias, provavelmente, tá? E não viajou também porque estava se condicionando. E na outra extrema lá, você tem o Willi ou o João Diogo. Então, o João Diogo pode aparecer também hoje aí como titular. Então, a gente vai ter que aguardar, né? Esse segundo jogo treino é de Santa Cruz e Globo, hoje às 15 horas no CT em um das cobras, pra gente confirmar se realmente foi essa escalação, se foi, se aproximou, se não aproximou e pra que a gente possa falar depois do jogo em si, como foi o desempenho, né? Afinal de contas, esse jogo treino estava marcado com sub-20, que é o time da Copinha, que vai ir pra São Paulo, mas foi antecipado por meio da semana, o profissional ganhou de 3 a 0. E Itamar pediu um adversário mais forte, um time profissional e o Globo também tá em pré-temporada, inclusive tá indo muito mal na pré-temporada, né? Muito mal, muito mal. E aí, esse vai ser o provável time de hoje à tarde, tá? Então, a gente vai aguardar a confirmação, a confirmação pra começar a ver se realmente é esse time de Itamar, apesar de ter novas contratações, deve ter muitas mudanças ainda até o dia 7 de janeiro contra o Altos, né? Lembrando que dia 30, no próximo sábado, em 13, Santa Cruz, no estádio de Queimadas, né? Na Paraíba. Vamos lá. Então, era isso, e outra coisa que a gente quer trazer, e aí é uma coisa muito simples, mas que precisa ser comentada, sabe? Precisa ser elogiada, porque no Santa Cruz aquilo que é muito básico é muito extraordinário também, porque não temos nada, né? Nunca houve nada, nunca teve nada, e hoje pela manhã o presidente se reuniu com atletas e funcionários pra ter um momento de confraternização agora no período da manhã, né? Feliz Natal, de agradecer pelos atletas, agradecer principalmente aos funcionários que estão há tanto tempo aí sem receber e trabalhando dia e noite sem parar, né? E aqui vale ressaltar isso, né? Eu acho que a gente precisa ser honesto com a informação e eu vou trazer pra você algumas imagens aqui. Nós chamamos de confraternização, mas nesse momento realmente que se reuniu o elenco e os funcionários, sem distinção, sem distinção nenhuma, todo mundo é Santa Cruz, todo mundo faz o clube rodar, principalmente essas pessoas anônimas que a gente não conhece, que não entra em campo, mas que sem eles o Santa Cruz também não existiria. Então, nesse momento aí, Peninha é convidado pra mesa pra representar os funcionários, né? Peninha, grande Peninha, quem não conhece Peninha? Quem não conhece Peninha? Vamos lá, mais outro vídeo. momento bacana, momento leve, né? O presidente falou que só ia fazer isso quando ele tivesse confirmações de que as coisas iriam funcionar e acontecer na questão de salário, então não quitou ainda todas as folhas, mas tem quitado aí, acho que duas, três folhas, décimo terceiro já pagou a primeira parcela, não sei se pagou a segunda, mas o que era um deserto, né? O Santa Cruz nesse momento, quando você olha pra esse cenário de atletas, funcionários, a galera recebendo o seu dinheiro, é um momento realmente de muita felicidade, né? E que nos traz confiança. Mais um vídeo. Coisa simples, né, pessoal? Coisa simples que não deveria ser raridade no Santa Cruz, mas é raridade. Todos nós sabemos que é raridade. Então, por isso, repito, nós estamos aqui pra registrar e pra elogiar e bater palma pra esse tipo de ação, onde os funcionários, o elenco é tratado com dignidade, respeito e são lembrados, lembrados, não são esquecidos, não são ignorados, né? Eu acho que vale muito a pena falar sobre isso aqui. Tá aí mais uma funcionária anônima, né? Mas que com certeza tem a sua contribuição diária pro Santa Cruz. Então, é isso, né? Tem mais um vídeo aqui, vou mostrar, vou mostrar mais um vídeo. É, vamos lá. Muito legal. Pessoal, isso foi mais um motivo que trouxe Itamar de volta ao Arruda também, por ele conhecer esses bastidores do Santa Cruz, conhecer os funcionários, conhecer a tia da cozinha, o rapaz que é serviços gerais, o cara que é eletricista, o cara que é encanador, enfim. O Santa Cruz é feito por várias mãos e essas pessoas merecem respeito. E por isso a gente queria trazer aqui esse registro, tá bom? E aí a gente volta a qualquer momento, talvez pra falar do jogo treino, né? Que acontece agora à tarde, você já sabe disso. Mas deixa o teu like, é importante pra gente, se inscreve no canal, vamos bater 8 mil seguidores. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho